Eu apresento também o Pajéu, pelo seu trabalho, pela sua música. Ela que é amiga nossa aí desde a época da Difusão de Pesquira, né? É a Narita aí. E quer dizer que a Raid Urubá FM pertence ao movimento de Ligidu e faz arte e cultura em pesquira, né? E temos aqui valores, né? Que são músicos também, né? O Lada, tem o Jorge do Sinal, tem a Joana Dark também. Um abraço aí, a Joana Dark. E o Eval Pajéu também, que é músico. Fala aí, Joana Dark. Me desculpe, a Joana. Foi tão despedida, Joana. Não esqueci. Olha, a Jana registrou há 10 ou 15 minutos atrás. E está tendo problemas em entrar em sintonia com o Zap nosso aqui. Mas que está curtindo o programa e está gostando do nosso trabalho, viu, Paulo? Não só o meu, mas também o seu, também, como apresentador do nosso trabalho. Ana, muito obrigado para você. E você, Joana Dark, muito obrigado pela sua honrosa audiência. É uma cantora também, viu? Só tem fera aqui. Só tem fera, amigo. Também tem aqui a participação que vem de Fia, da Caixa d'Água. Boa tarde, Fia. Ela diz, Boa tarde, Paulo, quero parabenizar o Evaldo. Que Deus o abençoe. Muita saúde e muitos anos de vida. Parabéns, Fia da Caixa d'Água. Obrigado, Fia. Você e seu colega Cícera, né? Que fez o caixão também se associar a você, que mora no mesmo bairro. E todas as manhãs recebe o meu humilde bom dia no nosso Conexão, Otanil. Obrigado, Fia. Aqui, pedindo aqui. É possível voltar a cantar a música de Vando, né? Aí, a Turminha Norma, Jackson, Lucas, Saulo. Só que, poderia, pode dizer, por favor, minha filha, escreva aí a música de Vando que você quer ouvir. Que ele fez o tribo da Vando e você diz a música. Com certeza. Esse Paulo gosta de atiçar, viu, amigo? É, ele vai cantar aqui a música. Peça a música. Moça. Moça. Aí. Ok, bem-me, vamos lá. Nossa. Me espere amanhã. Leva o meu coração. Pronto pra te entregar. Moça. Moça, eu te prometo. Teu passado é tão forte, pode até machucar. Moça. Moça. Dobre as mangas do tempo. Moça. Moça. Me abraça. Me abrindo. Morre de amor. Eu quero. Eu quero. Me embolar. Os seus cabelos E abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Moça Sei que já não és pura Teu passado é tão forte Pode até machucar E vou sair Vou sair aqui, prometo E me vira no alveço Toda em suas mãos Eu quero me embolar Nos seus cabelos E abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero me embolar Nos seus cabelos E abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero, eu quero Amor me perder Amor me darle